A Uber está informando que ela autoriza motoristas a cancelar viagens de passageiros que estão sem máscara. Mas antes disso, prazer, meu nome é Denis, sou seu motorista de aplicativo há mais de dois anos e meio trabalhando aqui no Rio de Janeiro, passando por todas essas dificuldades e seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Uber no Rio de Janeiro. Um abraço e muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo, você é especial pra nós. Então, galera, a Uber informou numa nota dizendo que a partir de ontem ela autoriza os seus motoristas, olha só, seus motoristas. Se ela fala que nós somos motoristas dela, como é que nós não temos vínculo, né? É muito contraditório, mas tá tranquilo, deixa isso aí. Isso aí é papo pra milhões de metros aí. Então ela falou que autoriza os seus motoristas a cancelarem suas viagens, corridas, com passageiros que entram sem máscara. Entrou sem máscara, você pode cancelar a viagem. Até mesmo porque, em alguns estados, como São Paulo, aqui no Rio de Janeiro também, foi editado que é obrigatório o uso de máscaras. Falei bem pausadamente pra você entender. É obrigatório o uso de máscaras até mesmo dentro do carro e principalmente com táxi e transporte de aplicativo, transporte público. Por quê? Para evitar que o vírus seja transmitido com mais facilidade. Então, ela não vai te punir por você estar cancelando as suas corridas de viagens que passageiros entram sem máscara. Mas preste atenção. Você vai falar, pô, vou cancelar uma viagem. Eu tô de máscara, vou cancelar uma viagem. Já quase não tem. E ainda vou cancelar? Pô, tá louco, Maú. Não vou cancelar, não. Isso pode ser o pensamento de algumas pessoas. Só que acontece, se for pego, tu vai pagar a multa, parceiro. Se te verem de carro, com passageiro, com pessoas dentro do seu carro, sem máscara, tu vai ser traulitado, vai tomar-lhe uma multa. E aí? A tua multa vai ser quase 10 vezes mais do que o valor da viagem, parceiro. Tu vai correr esse risco? Eu, particularmente, te aconselho a não correr esse risco. Porque você pode ser punido, muito punido, e tomar multa nunca é bom. É horrível ser multado. Eu, graças a Deus, ainda não fui multado rodando na Ubi. Olha que eu rodo há dois anos e meio, tenho bastante viagens. Eu fui multado, foi em fevereiro. Estava indo pra casa do meu primo e na casa da minha irmã, que mora lá em Rio das Ostras. Olha só a multa. O cara bateu na minha traseira, na ponte. Chovendo, o cara bateu na minha traseira. A gente foi lá, olhou, viu como é que tava, negociamos, o cara pagou. Daqui a pouco chega a multa em casa, por parar em lugar proibido. Eu falei, caraca, mole, ainda bem que a multa foi baixinha, baratinha. Paguei, porque se eu fosse recorrer, eu ia gastar muito mais recorrendo dessa multa do que pagando. Eu falei, vou pagar essa porcaria. Mas, trabalhando como Uber, eu, graças a Deus, ainda não recebi nenhuma multa e pretendo continuar virgem nessa situação. Então, meu camarada, por favor, não queira ganhar multa. Use máscara. Se as pessoas não entrarem no seu carro sem máscara, não deixe. Da mesma forma como mercado e lojas que estão trabalhando não permitem a entrada sem máscara, faça isso. Proteja a sua família e a sua vida. E a vida deles. Proteja. Não descuide. Porque um descuide... Eu acabo de ver televisão ali agora, falando sobre notícias da Covid, falando que a mulher, em casa, se cuidando de tudo. Foi numa consulta, num hospital. Tá onde, né? No hospital, mas era uma consulta, ela tinha que fazer, tava agendada, marcada. Você sabe como é difícil agendar e marcar, e quando chega o teu dia você não vai. Não sei qual era o problema dela também. Mas ela foi lá, se consultou, quando voltou, ela voltou de Covid e morreu. É complicado, gente. Então, qual o maior cuidado você puder ter, tenha. Tenha. Tá? Essa é a informação que eu tenho que passar pra você. Eu vou estar orando mais uma vez. Enquanto tivesse a Covid-19, estarei orando pela vida de vocês. Eu espero que vocês também possam estar orando pela minha vida. Tá beleza? Então, vamos lá. Senhor meu Deus, meu Amado Eterno Pai. Obrigado. Obrigado por mais um dia. Obrigado por poder estar falando com os meus amigos, lá do outro lado da telinha. Posso estar abençoando a vida de cada um deles, meu Pai. Dos que estão assistindo, dos motoristas que estão colocando as suas vidas em risco, trabalhando, dos profissionais da saúde, todos que estão trabalhando, Pai. Esteja abençoando a vida deles. Esteja com a minha vida também, com a nossa família, com a família deles. Esteja conosco protegendo, Pai, de assalto e de roubo. Proteja, Pai, de acidente e de tudo. É o que eu lhe peço, não que merecemos, pelo amor do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Se vocês puderem. Me segue lá no Instagram. É Uber no Rio, oficial. Um grande abraço, um beijo forte no coração de vocês. E quando acabar essa pandemia aí, quem sabe a gente não marca aí um almoço pra gente poder se abraçar, apertar a mão, dar aquele... Shazam! É Shazam não, é Super Amigos, né? Super Amigos, ativar! Então, esse momento assim de quarentena, às vezes, deixa a gente meio louco. Mas tá tranquilo, é isso aí. Valeu, 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 galera. Deixa aquele like aí, ajuda muito. Beijo, um abraço. Deus abençoe vocês, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Máscara. Importantíssimo.